Os trabalhos de investigação da Delegacia de Homicídios de Santarém, região oeste do Pará, estão em andamento. Na tarde da última sexta-feira, 19, um corpo esquartejado foi encontrado sem cabeça. A suspeita da polícia é de que o corpo seja de um homem, identificado como Vitor Mateus, que é natural de Macapá, capital do estado do Amapá. A cabeça da vítima encontrada, separada do corpo, foi encaminhada ao centro de perícias do estado do Pará. Por conta do estado avançado de decomposição, a polícia aguarda o resultado da perícia, para saber se os fragmentos encontrados pertencem de fato a Matheus Vitor. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo informações da polícia, Matheus Vitor possuía registros por tráfico de drogas e supostamente gerenciava pontos de venda de drogas na cidade de Macapá e seria integrante de um grupo criminoso. A família de Vitor Mateus havia informado o desaparecimento dele à delegacia de polícia civil de Macapá, no dia 22 de julho. Na ocasião, eles alegaram que a vítima estaria em Salinas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima, a 181. Segundo a agência Pará, o estado saiu da quinta posição em 2018 para a décima segunda posição em 2022, no ranking dos estados com índice mais elevado de criminalidade, apresentando queda de 4,76% em relação a 2021 e 43,20% em comparação a 2018, atesta o monitor da violência.